O mapa estratégico do comércio reúne informações socioeconômicas de oito regiões do estado, aponta caminhos para o desenvolvimento. Esse ano nós estamos fazendo o mapa do comércio vocacionado, focado no estado do Rio de Janeiro, levantando todos os dados socioeconômicos, uma radiografia completa com o nosso parceiro Fundação Getúlio Vargas e a partir daí nós vamos para as oito regiões do estado, trabalhando junto com empresários, sindicatos, o poder público local e a sociedade. Esses encontros vão discutir nove fatores-chave para o crescimento do setor apontados pelo mapa. Devem ser elaboradas políticas públicas a partir da vocação de cada região. Destacamos aqui três fatores, educação profissional, ambiente empresarial e segurança. É um material que serve como reflexão tanto para o Rio de Janeiro como para o país, com vistas a desenvolver as potencialidades locais, melhorar aquilo que tem que ser melhorado para que o país tenha uma melhor produtividade e competitividade futura, que são os dois principais gargalos olhando 20, 30 anos à frente no mundo crescentemente competitivo. Um dos desafios discutidos no lançamento do mapa foi a necessidade de um novo treinamento da mão de obra. Todos estamos de acordo que a educação é algo muito importante para o desenvolvimento do país nos próximos 20, 30 anos, mas o grande desafio no caso é que as pessoas que tocarão o país nos próximos 20, 30 anos, em sua grande maioria, já sairão da escola. Então nós temos uma mão de obra precariamente preparada, na média, no mundo de uma competição crescente e provavelmente essas pessoas terão que passar por programas de retreinamento de mão de obra nas suas respectivas empresas. Na noite de lançamento, foram assinados dois convênios entre o governo do Estado e o sistema Fé Comércio, voltados para a área da segurança pública. Um dos acordos vai oferecer 5 mil bolsas de estudos em cursos do SENAC para familiares de militares do Estado. O outro acordo vai oferecer segurança para três locais da cidade. Somando esforços ao policiamento que já é feito nessas três regiões, aumentando em quase 400 homens que vêm da reserva da Polícia Militar, que vão todos os dias trabalhar nessas três regiões, a Lagoa, o Aterro e mais de 20 ruas no Meia.